Então, Blancada, a gente vai testar o chat de voz aí, mano. Não sei se funciona, mas eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão ver isso aí. Vamos só... Esperar aqui rapidinho. 3, 2, 1... Cara, que miséria, não pode escrever? Vamos só esperar aí, Blancada, pra testar aí esse chat de voz. Se der tudo certo, tio. Essa é a primeira vez que a gente vai ver isso aí funcionando. A princípio, aqui é pra todos. Vou deixar já aberto aqui. Vamos ver. Deixa o mic em nerb. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, mano, não dá pra falar nada. Tá me ouvindo? Oi, molecada. Funciona mesmo o trem, tio. Caraca, primeira vez aí a gente escutando o chat de voz no jogo. Tá ouvindo aí, Manu? Tô ouvindo perfeito. Caralho, mano. Olha isso, velho. Aí, molecada. Vou só botar aqui pra vocês verem, ó. Nunca vi... Tipo assim, a gente nunca testou isso, né, mano? Tipo, até hoje eu nunca vi nenhum BR trazendo isso pra vocês, entendeu? Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês como que funciona o chat de voz. A primeira opção aqui, mano, no microfone você muta. A segunda opção é o squad. A terceira opção é o esquadrão. E a última opção, mano, é aberto pra todo mundo o teu microfone, tá? Então, assim... É... Se você clicar, ó, tá vendo? Você tem aqui o squad, o squad, o liberado e o... E o esquadrão. Cara, ficou da hora pra caramba. Isso aqui, vocês viram que o áudio é da hora pra caramba, velho. Tá ouvindo de boa aí, né, ô, Manu? Tô ouvindo de boa. Já faz a propaganda aí, onde a galera vai encontrar teu canal aí. Canal, não, o teu TikTok, né, que cê tem. É, só no TikTok. Qual que é lá o bagulho aí? Arroba o Manoel com dois L's. Manda uma live lá depois pra molecada. Pra molecada te seguir lá. Vou mandar. Então, molecada, eu acho que de primeira mão aí a gente tá trazendo aí o chat de voz, mano. Dispensando praticamente aí Discord. Mota aí no dragão aí. Dispensando outros aplicativos de voz, mano. Cara, que da hora. Tem como montar? A sociedade do animais tá embaixo, acima de 55. Não tem como sentar nele, não? Tenta aí, senta. Abaixo de 55, na verdade. Tenta aí, pavice. Basta com ele pra esse dragão aí, hein. Nossa, eu gastei um tempão pra fazer esse bicho, mano. Cê é doido. Eu ainda vou gravar. Depois grava, pô. Grava pro pedaço. Eu gravo ele inteiro, cê faz pro pedaço, entendeu? E solta lá no tique. Não dá. Não dá pra sentar. Não dá, né, mano? Então é isso, molecada. A gente testou aí o chat de voz. O que que cê falou? Obrigado, viu? Vamos ver até onde funciona em questão de distância, mano, o chat de voz? Vamos. Fica parado aí que eu vou ver aqui, ó. Tá me ouvindo aí? É melhor marcando assim, ó. Tu viu, né, que... Aê! Molecada, olha isso, mano. Realmente, agora tem isso, ó. Cadê? Cadê a marcação, velho? A gente vê. Vamos lá perto do... Onde é que ativa a marcação? Não achei aqui. Eu ativei por aqui. Cadê? Tá um pouco longe. Olha pelo minimapa. No minimapa? Marquei pra cara, pra ver ela. Cara, eu, tipo, eu tinha uma funçãozinha aqui, ó. É aqui, ó. Achei. Mas ela não tá ativada. Achei, achei, ó. Tá aqui, ó. Olha isso, molecada. Tenta marcar também no mapa pra ver. É só botar um botão aqui, ó. Ah, eu quero juntar em equipe. Peraí. Peraí. É só botar um botãozinho aqui, ó lá, molecada. Por exemplo, ó o cara lá, o cara lá. Aí você marca aqui, ó. Tá vendo? Envia, envia a equipe aí pra mim. Tá, convidar. Vicar, como faço pra baixar esse jogo? Cara, esse aqui só tá... Só baixou quem é... Quem foi selecionado pra jogar como criador de conteúdo, mano. Ou seja, só o criador de conteúdo que tá conseguindo ver isso aqui. Mano, marca pra mim um lugar, mano. Ó, marquei. Ó lá, molecada, pra você ver, ó. O teu tá aí amarelo ou é o meu? O seu não aparece... Ah, tô vendo. Não tô vendo. Mas o seu só aparece no mapa. O seu não aparece pra mim. É, não tô aparecendo no céu não. O meu aparece pra você? Dá uma olhada. O amarelo. Tá ali, né? Direção 330. Não, não tá aparecendo. Mas antes tava. Porque eu acho que tá bugado. Entendi. Às vezes pode tá bugado, mancada. Mas olha que da hora, mano. Ah, agora apareceu. Você, ó. Agora apareceu, ó. Cadê o seu? Tá bem aqui. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, que horror, eu tô aparecendo. Help me. Ó. Ai. Ai, miséria, sai. Carrapato. Eita. Mano do céu, você corre de um e aparece outro, véi. Credo, aí. Tem um só atrás de mim. Ah, eu já não tava te ouvindo. Você não tava me ouvindo ali, não, né? Então, mancada, a gente vai testar aqui agora. Até onde dá pra escutar. Fica aí. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí eu tenho a marcação. Dá pra ver quantos metros dá. É, eu tô vendo ela aqui. Vai falando igual a Maritaca. Não para de falar, não. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ó. 34 metros já não escuta. Tá me ouvindo? 33, não. 32, me ouve. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. É 26 metros, mano. Que dá pra ouvir dentro do... Assim, no chat liberado, moeca. Na proximidade. Isso. No liberado ali na proximidade. Vamos agora botar no squad. Põe no squad aí, rapidão. Tá me ouvindo aí, no squad? Sim. Vamos ver se funciona a distância, mano, no squad. Qualquer distância. Tá me ouvindo? Hello? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tá escutando, né, velho? Eu acho que o chat de squad também tá funcionando a determinada distância, hein? Tu me ouviu? Tu tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Hello? Hello, hello? Hello? Tu coloca em squad. É porque do lado tem esquadrão, né? Sim, eu botei em squad. Você tá me ouvindo aí? Peraí. Vou botar de novo em squad. Vou botar, hein, molecada? Vamos botar, hein? Testando aí a primeira vez o chat de voz, hein, molecada? Tá me ouvindo? Hello? Eu acho que tá bugado, hein, mano? Esse chat de voz aí. Por que eu tô falando se ele não me escuta? Vou botar no squad de novo. Tenta por um squad aí. Hello? Então, só tá funcionando esse... Só esse liberado, né, mano? Porque eu não... Na verdade, eu tava te ouvindo, mas parece que tu não tava me ouvindo. No squad, você tá me ouvindo? Ó, vou mudar aqui, ó. Aí depois eu vou voltar pra saber. Tá me ouvindo aí no squad? Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, eu não tô te ouvindo. E agora? Ué? Um play ali? Ah, não. Um boot ou um play? É um boot. Tá me ouvindo não, né? Pula aí se tu estiver me ouvindo. É, só tá funcionando na aproximação aqui o NERB. Não tá funcionando o outro, mano. É, pois é, os outros não estão. Só o que é para todos. Tá, tem aqui o NERB. Você põe esse NERB em squad pra ver. Mudar para o canal. Nada? É, não vai não, mano. Não tá. Tá me ouvindo? Tá funcionando só isso, tô. Eu acho que tá funcionando só esse NERB mesmo, mano. Mas enfim, mano. A gente foi aí um dos primeiros a testar aí. O chat de voz. Então, se gostou desse conteúdo aí, vai deixando o dedo no like e fala aí o nome do TikTok aí pra galera te achar. Acho que essa função não tá pegando, não. Gente, qual o nome do TikTok pra galera te achar mesmo? Eu acho que tem essa questão aqui, ó. Se você olhar pra baixo, embaixo do microfone, tem um, tipo, umas imagens de rádio. Então, eu vi isso, mas se você não tá me escutando, eu tô clicando aqui, ó. Ó, tá tudo em squad aqui, ó. Tá tudo no squad. Você não tá me ouvindo, né? Só um teste, não me escuta, mano. Tá me ouvindo aí? Põe no NERB mesmo. Deixa aberto no NERB. É, tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser o microfone e o alto-falante em squad que tem que pôr ao mesmo tempo. Vamos fazer isso pra ver se a gente consegue. O microfone e o alto-falante. O microfone em NERB? Não. Você vai clicar no microfone, né? Aí você vai botar em squad. E o alto-falante você vai botar em squad também. Você vai clicar em um de cada. Tipo, no microfone primeiro, depois... Eu fiz isso. Aí eu não tava te ouvindo. Tá, vamos tentar lá agora. Vamos. Fala alguma coisa aí, se tiver me ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Você tá me escutando? Ah, agora eu tô. Aí, Marcada, então a gente achou o problema aqui. Agora vamos ver a distância. Fica aí pra ver se consegue ouvir mais distante. Já bateu o recorde aqui. Tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Cara, que da hora, mano. Funciona perfeitamente o squad, velho. Valeu, gatinha. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô. E é isso. Fala pra molecada aí seu TikTok aí. Pra galera de seguida lá. Vou digitar aqui. Deixar no chat. Não, fala aí. Fala aí pra galera ouvir. Depois eu vou deixar lá na descrição pra galera te seguir. Eu chamei ela, Marcada, pra ela testar. Ela tá aí dentro dos criadores de conteúdo. Então, assim, eu chamei ela pra testar junto com a gente, beleza? Vocês viram aí que realmente o chat de voz tá funcional. Vai ser bem da hora se isso aqui realmente vir. Lembrando, eu não tenho nenhuma informação se isso virar na próxima atualização. Isso está incluso no servidor teste. Se vir, mano, vai ser uma boa. Se não vir, a gente vai ficar na expectativa que venha. Caso venha, mano, eu acredito que vai dar uma expectativa totalmente diferente de jogo pra gente, mano. Que é o quê? A gente poder zoar o China lá, tá ligado? Não é zoar, mano. É tipo trocar uma ideia, brincar e tal. Vai dar outra perspectiva pro jogo. Então, molecada. O TikTok dela, mano, é esse daqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem, ó. É esse aqui, ó. Só seguir lá, mano. E dá o apoio lá, dá uma curtida lá, dá uma cutucada lá, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui, hein. Amém.